Meu nome é Rodrigo Adão, da Finoglass. Nós estamos a primeira vez aqui na feira e o que nós estamos achando dessa feira é uma coisa surpreendente, positivamente. Ela trouxe muitos interessados em maquinário e revendo alguns amigos também que estão conhecendo a nossa marca da Finoglass. Hoje a Finoglass veio para essa feira principalmente para marcar um pouco, deixar a marca cada vez mais forte e trazendo alguns equipamentos, mesmo que seja hoje nos vídeos e através de catálogos, e alguns já equipamentos que estão em nossos clientes hoje. Nós trouxemos alguns equipamentos importantes para o nosso ramo, que é a mesa de corte, uma das coisas que nós gostaríamos de destacar, mesa de corte monolítico e mesa de corte de laminado. Eu tenho a linha de corte de jumbo, a linha de corte traver, e é um equipamento que tem sido muito procurado pelos nossos clientes hoje. Alguns componentes que nós conseguimos colocar são componentes europeus e fabricados fora, na China também, e trouxemos para o Brasil, para todos. E nós queremos que essa feira seja uma das coisas mais importantes para nós, por ser a primeira vez que estamos nessa feira, como o Finoglass, e gostaríamos que todos tivessem um sucesso, assim como nós estamos tendo e esperando que os próximos dois dias sejam dessa mesma maneira. E convidamos aqueles que ainda não passaram para que possam vir aqui no stand e conhecer um pouco mais da nossa marca e daquilo que nós vamos apresentar para nossos clientes. Um grande abraço, muito obrigado e aguardamos vocês aqui.